Favoritos de março no ar, tô aqui de novo mais um mês pra contar pra vocês todos os produtos e todas as coisas que eu mais amei nesse último mês E gente, confesso que não vou falar muito nesse vídeo porque eu não sei nem se eu estou brilhando aí do outro lado para vocês Porque eu estou o que? Suada e a luz está oscilando o tempo inteiro, então assim, fica aí comigo, não liga para essas interrupções da luz natural no meu vídeo, tá? Preciso confessar pra vocês que o mês de março foi um mês assim, voado, corrido, eu achei que eu não fosse ter tantos favoritos Mas teve alguns produtinhos que me ajudaram nessa correria e que eu tô amando, eu tenho usado muito, muito, muito E esse é o propósito do vídeo, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal e você está me assistindo pela primeira vez, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Que aí você sempre fica por dentro de todas as novidades, já assiste todos os vídeos E vamos começar logo esse vídeo antes que eu derreta aqui de calor, vamos Vou começar com a base que eu tô usando e eu usei basicamente todos os dias desse mês É essa base aqui da Catrice HD Liquid Coverage Eu fiz um vídeo aqui testando esses produtinhos porque essa base é muito, muito famosa aqui na internet Eu já vi várias pessoas citando, falando sobre ela Ela tem uma cobertura que fica super sequinha na minha pele Eu tenho pele de mista aulhosa, mas também no frio eu não senti que ela resseca tanto Resseca um pouquinho, então se você tem a pele muito, muito seca, talvez ela não sirva pra você Mas eu acho que ela fica super bonita, por exemplo, em vídeo e eu acho que ela fica muito bonita também pessoalmente Ela fica com uma cobertura assim média, mas fica com uma aparência bonita, sabe? Não fica com um aspecto de rebocão Amei muito, ela é bem nesse estilo gota gota... é... conta gotas... gota gotas... Nesse estilo conta gotas que tá super famoso, né? Tá super bombado aí E amei gente, sério, eu só usei basicamente essa base aqui esse mês pra todas as ocasiões Pra dia, pra noite, pra tudo E aí, eu sei que no vídeo passado, de favoritos passado, eu já falei desse corretivo Mas dica boa é dica repetida, é dica que vale a pena falar de novo aqui pra vocês Que é também o corretivo da Catrice, que eu também testei nesse mesmo vídeo É o Líquid Camflade High Coverage Concealer Catrice Cosmetics Olha, abre língua aqui, gastando inglês Essa aqui é o 020 Light Beige Gente, eu tô com ele hoje, eu tô só com ele hoje Quem me acompanha aqui assim há muito, muito, muito tempo sabe que eu sou louca do corretivo E eu passo mais de um corretivo em basicamente todas as minhas maquiagens Eu passo um pra corrigir, depois eu passo um pra iluminar E eu não sinto a menor necessidade de fazer isso aqui com esse aqui Eu tava até fazendo, passando amarelinho Mas eu já acho que a qualidade dele e a cobertura dele é tão boa Que não tem nenhuma necessidade Eu tava gastando meu corretivo amarelo, que eu podia gastar Com outros corretivos, né, que realmente precisam Enquanto esse aqui é maravilhoso, ele cobre as minhas imperfeições Ele ilumina E olha só, vocês podem ver que eu estou usando bastante, que ele tá na metade Por favor, quem estiver aí na Europa, quem revider Catrice, entra em contato comigo Ou deixa aqui nos boxes de informações Porque eu tô sofrendo, esse negócio custou 4 euros E é um dos melhores corretivos que eu já testei e já usei na minha vida Assim, de verdade Continuando na parte de maquiagem Tô usando muito esse rímel aqui Da Candice Berenice A máscara divina Essa máscara aqui, ela tem um lugarzinho bem especial no meu coração há bastante tempo Eu gosto dela há muito tempo Mas eu sou meio que fase de máscara e cílios Tipo, cada hora eu tô usando uma E esse mês eu tava procurando uma máscara que fosse mais fácil de tirar Justamente porque foi muito corrido, muita correria Então, essa máscara aqui é exatamente assim, sabe? Ela dá um efeito bem alongado Não acho que ela dê tanto volume Acho que ela sirva mais pra alongar os cílios Mas, de qualquer jeito, eu gosto bastante do resultado final dela E ela sai muito fácil com demaquilante, com água micelária Então, é um ponto super positivo pra mim Não gosto de dormir com maquiagem Mas também, às vezes, não dá tempo de tirar tanto Não tenho paciência de tirar tanto E o último de maquiagem é esse batom aqui da MAC Pra quem não viu, eu fiz um vídeo aqui falando pra vocês as coisas que eu mais gosto da MAC Pra vocês poderem investir o dinheiro de vocês de forma legal, de forma positiva Esse batom aqui, eu tô completamente apaixonada Eu troquei ele naquele negócio de... Eu não sei especificamente o nome do programa da MAC Mas se você juntar seis embalagens vazias da MAC e ir lá Você pode pegar uma sombrinha ou um batom que seja da coleção fixa E aí, foi isso que eu fiz Eu peguei esse aqui, que é o... Não sabemos como falar Mas é o batom da Kendall... Da Kendall? Da Kylie Jenner Ele ficou super conhecido por ser um tom que ela super usava É esse aqui que eu tô usando hoje E eu fiquei completamente apaixonada por ele Então fica aí a dica do batom Que é maravilhoso, eu tô amando Fica super bonito em todos os tons de pele Eu que sou muito branquinha, fica muito bonito A minha irmã, que é mais morena, fica muito bonito E também essa pontuação da MAC Esse negócio de troca de produtos é muito legal E você pega um batomzinho assim, não, sem gastar nada Mas vale a pena gastar também se você quiser gastar, tá? De produto de cabelo, eu selecionei esse aqui Que é o Absolute Repair da L'Oreal Professional Eu tenho usado esse olhinho aqui Para as pontas, para ajudar a recuperar as pontas E também para dar um movimento mais bonito no cabelo Eu sempre faço isso Pentei o cabelo inteiro E depois eu passo assim na mão Esfrego um pouquinho E vou mexendo aqui só nas pontinhas, sabe? Porque minha raiz é oleosa Então nem pensar em passar o óleo perto da raiz Só nas pontinhas mesmo E eu tenho gostado bastante do resultado Tenho deixado meu cabelo bem bonito E eu sinto que dá uma vivacidade Principalmente eu que fui pra academia Ajuda bastante Temos também máscara facial Essa aqui é da Kiehl's Eu não vou saber falar o nome dela Porque isso é tão difícil com os produtos normais Enfim, é uma máscara de argila Que serve pra basicamente limpar o rosto Tirar todas as coisas ruins Que vão acumulando na pele Ela tem uma textura assim, ó Que é uma pasta mesmo E aí você vai passando essa pasta no rosto Eu amei o efeito dessa máscara Amei também o cheirinho, sabe? É muito maravilhosa Eu realmente sinto que a pele fica com uma sensação assim De mais limpa mesmo Eu sei que é engraçado falar uma sensação de mais limpa Mas ela fica com um aspecto mais leve E aí de moda Eu precisei mostrar e trazer essa calça aqui pra vocês Porque foi basicamente a calça que eu usei em todos os finais de semana Por mais que esteja fazendo um calor de 50 graus no Rio de Janeiro Eu tenho usado muito essa calça Que é essa calça Eu mostrei pra vocês, eu acho, que no vídeo de comprinhas Das últimas comprinhas do intercâmbio Eu comprei ela na Zara, lá de Portugal Mas eu também já indiquei no meu Instagram Olha só, eu indico muitas coisas no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram Segue, que eu vou deixar aqui embaixo Essa calça também tá vendendo na Zara daqui E esse modelo, assim, tá super em alta Todas as coisas que envolvem essas listras, assim Em lateral de calça, em lateral de saia Em lateral de short, em lateral de blusa Enfim, tá muita tendência Eu acho que é uma onda, particularmente, eu acho que não Uma pegada mais forte pro look Mas você consegue fazer uma coisa social com ela também Então tô gostando bastante dessa tendência Eu acho que vai vir bem forte agora no outono Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos de março Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever E também deixa o like pra mim se você gosta de vídeos favoritos Que eu amo gravar vídeos favoritos pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!